Este vídeo vai ser um bocadinho mais curto que os anteriores, e ainda bem, graças a Deus, mas apenas para vos explicar algo que também pode ser importante vocês perceberem. Eu forneci-vos uma classe, já feita, e vocês não tiveram que ter a mínima preocupação em perceber o que é que se passa aqui dentro. Mas eu não vos vou estar a explicar de uma forma extraordinariamente detalhada o que está a passar-se aqui dentro de cada uma destas funções, mas quero que vocês percebam a importância de um fluxo que acontece aqui dentro. E tem a ver com o facto da forma como é que são feitas as comunicações com uma base de dados. Como é que uma aplicação, seja ela desktop, seja mobile, seja web, como é que habitualmente as comunicações são feitas com as bases de dados? Bom, para que seja estabelecida uma comunicação, eu vou fazer aqui um paralelismo com uma chamada telefónica. Quando vocês fazem um telefonema para um amigo, acontecem tradicionalmente três momentos. Primeiro, vocês ligam para o amigo. Segundo, quando o amigo atende, vocês falam com ele. Terceiro, vocês desligam a ligação do amigo. Vocês não acabam a conversa e jogam o smartphone para o lado. Não. Vocês ligam, falam e desligam. As comunicações com as bases de dados obedecem ao mesmo paradigma. Então o sistema, e neste caso concreto o sistema é a minha classe, sempre que eu peço para que seja executada uma query, o que ela faz são esses três passos. E esses três passos estão descritos aqui dentro. Connection. Eu optei e opto sempre que possível por colocar comentários em inglês, porque se um dia alguém quiser utilizar a minha classe, e se for uma pessoa que não domina a língua portuguesa, obviamente que vai perceber o que cada uma destas etapas faz. Então basicamente o que acontece aqui é o seguinte. Primeiro, ele estabelece a ligação e esta ligação é feita com um conjunto de configurações que vocês já conhecem nos vídeos anteriores, que são estas configurações que aqui estão. Ele diz-me, olha, liga-te através de um sistema chamado PDO, que significa PHP Data Objects, é o sistema mais recente que existe dentro do PHP para comunicar com bases de dados. E depois está aqui uma concatenação, isto é, um conjunto de agregações daquilo que se chama a Connection String, ou o texto de ligação à base de dados. Ele diz qual é o host, qual é o nome da base de dados, que tipo de caracteres é que são usados, quem é o utilizador, qual é a sua password, e diz aqui como é que as coisas devem ser devolvidas, ok? Bom, o que vai acontecer aqui então é que esta conexão é feita, depois há aqui um conjunto de outras funcionalidades que eu não vou estar agora a especificar aqui, mas basicamente elas dizem que é para apresentar os erros, no caso deles acontecerem, tudo o resto. Depois existe aqui a execução. A execução basicamente é aquilo que é equiparável com a nossa conversação com o nosso amigo. Então eu primeiro fiz a ligação, a base de dados ligou-se à minha aplicação, ou vice-versa, uma ligou-se à outra, e eu a partir daqui começo a falar com a base de dados. E eu tenho aqui um conjunto de instruções que me vão estar agora a explicar em detalhe, não importa, mas basicamente o que eu digo é assim, olha, executa com esta conexão, prepara tudo, executa ou fala com a base de dados utilizando os parâmetros que eu defini, e os meus resultados vão ser o resultado da devolução de um array associativo. É isso que aqui está, ok? Então fica aqui tudo guardado em results. No final, reparem o que é que acontece, eu desligo a minha ligação, pego no texto e faço um return, pego nos resultados e devolvo tudo para trás. Isto é, eu estou a dizer, olha, executa a ligação, faz a conversação toda e guarda os dados, e depois fecha a ligação e envia os dados para quem os pediu. É a mesma coisa que vocês fazerem um telefonema, telefonarem para o vosso amigo, ele atende a chamada, vocês começam a falar com ele e perguntam, olha, tens a morada daquela moça que nós conhecemos numa festa, etc. E ele diz, sim, tenho, olha, está aí, aponta. E vocês vão estar a apontar numa folha de papel, vão escrever, estão a guardar nos resultados. No final, ele diz, ah, muito obrigado, então. E fecha a ligação. E a seguir, ele diz, ok, pega na folha de papel e envia para a nossa aplicação. Então, é isto que acontece aqui dentro. Bom, há aqui, obviamente, mais coisas a acontecerem. Nós não vamos agora estar a explicar em detalhe, mas, basicamente, eu posso vos dizer que, com esta classe, vocês podem usá-la de forma completamente segura, no que diz respeito a uma intrusão muito comum, que se chama SQL Injection. E o que é que isso é na base? Imaginem um formulário, neste caso, aquele formulário que nós iremos construir já no próximo vídeo, que é um formulário onde o visitante da nossa página pode introduzir o seu endereço de e-mail, carregar no botão, e esse endereço de e-mail ser guardado numa base de dados. Se nós não tivermos cuidado na forma como vamos guardar na base de dados, alguém mal intencionado e mais conhecedor, em vez de indicar o endereço de e-mail, pode escrever ele próprio uma query de SQL naquele campo do formulário. E, portanto, estamos a falar aqui, basicamente, nestes campos que aqui aparecem, ou pode escrever aqui um SELECT, ou até mesmo um DELETE, que é para apagar, etc. E o que é que acontece? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar a enviar para a nossa base de dados instruções que a nossa base de dados vai interpretar, ou o nosso sistema de gestão de base de dados vai interpretar como sendo instruções para eliminar registros. Então, é preciso ter muito cuidado. Ora, como é que esse cuidado, ou esse SQL Injection, que é a injeção da SQL, como é que ela se evita? Com mecanismos que, na maior parte dos casos, as próprias linguagens de programação já têm para evitar que este tipo de circunstâncias aconteçam. No caso concreto, aqui do PHP Data Objects, ou PDO, nós usamos uma circunstância chamada parametrização das nossas queries. Isto é, nós passamos os dados que queremos através de parâmetros, e, dessa forma, temos a garantia de que alguns dados que nós estamos a enviar para a nossa query não vão ser interpretados como sendo instruções de SQL. E, depois, há aqui mais um ou outro detalhe, mas vocês vão ter oportunidade de verificar nos próximos vídeos qual é a importância deste tipo de parâmetros que eu aqui coloquei, como é que eles funcionam, etc. Aliás, vocês podem observar aqui que Parameters, por defeito, está igual a nulo. O que é que isto significa dizer? Que eu só tenho que definir, na minha função, Execute Query, este valor. Este valor tem que estar sempre definido. Os outros valores que eu aqui tenho são valores opcionais, ok? Não tenho que os definir. Por defeito, se eu não os definir, parâmetros vai ser igual a nulo. Então, ele chega aqui e diz assim, olha, se parâmetros for diferente de nulo, então nós vamos fazer aqui uma preparação, vamos executar a nossa query e vamos devolver os resultados. Se parâmetros for igual a nulo, então nós executamos uma preparação, mas sem nada de especial, executamos tudo sem nada de especial, reparem a diferença está aqui, e depois devolvemos os resultados. Bom, portanto, isto é apenas para vos dizer que vocês podem ter a garantia de que a utilização desta classe, que tem apenas estas duas funções, ela é segura, dentro da medida de possível, como é óbvio não podemos nunca assegurar que é 100% seguro, porque não existe nada que seja 100% seguro, mas a utilização desta classe dá-vos garantias de que vocês não correm o risco de ter SQL Injection no vosso sistema. Para além disso, tem ainda uma outra situação implementada, aqui principalmente nesta segunda função, que é uma função em que nós guardamos informação numa base de dados. E neste caso, ela está preparada inclusive para o caso de, na eventualidade, acontecer um erro, quando nós estamos no momento da gravação, a inserir dados na base de dados, aconteceu um erro, e o sistema já tinha inserido algumas informações, mas não conseguiu inserir outras. O que é que vai acontecer? Para evitar que a nossa base de dados fique danificada, ele faz aquilo que se designa por um rollback. Rollback significa voltar atrás. É uma espécie de funcionalidade muito semelhante àquela que nós temos nas nossas aplicações, que é o caso do undo, que é o desfazer. Então, eu espero que esta explicação vos tenha deixado ficar um pouco mais seguros relativamente à utilização desta classe. No próximo vídeo desta série, vamos então fazer a implementação aqui no nosso site de um novo formulário, vamos deixar ficar este, mas vamos criar aqui um novo formulário, que é assine a nossa newsletter, vamos criar o campo do e-mail, vamos ter um botão para subscrever a newsletter, e depois por trás vamos criar toda a lógica que vai permitir adicionar endereços de e-mail, à nossa tabela da base de dados.